Já estou ficando no Sul, vou continuar no Sul, vou continuar em Criciúma, porque Juno está chegando e vai trazer informações para a gente que um pastor foi preso, suspeito de praticar crimes sexuais contra a FIES. Isso aconteceu na cidade de Tubarão. O Juno atualiza essas informações para a gente. Juno César, muito bom dia para você, bem-vindo. O que você sabe sobre essa ocorrência? Exatamente, Márcio, um ótimo dia a você e a todos que estamos acompanhando. Uma ótima semana de trabalho. Olha, Márcio, esse pastor, município de Tubarão, aqui no Sul do Estado, um homem de 53 anos de idade. O que aconteceu? Ele está sendo investigado nesse momento. Ele está, inclusive, preso nesse momento, porque passa por uma investigação para saber quantas mulheres ele se aproveitou através dos cultos, através da função dele de pastor. Nesse primeiro momento, pelo menos cinco mulheres acusaram ele de importunação sexual e até estupro, sendo que uma delas é menor de idade. O que acontecia nesse local aí? O pastor se aproveitava de mulheres que chegavam até ele pedindo orações, porque estavam passando com dificuldades no casamento, porque queriam engravidar e não conseguiam, porque estavam em depressão ou passando algum problema na vida. O que o pastor fazia? Dizia, olha, vamos aqui na minha salinha fazer uma oração em separado, fazer uma oração individual. E nesse momento da tal oração individual, ele se aproveitava das vítimas e cometia, então, esses atos. O pastor segue sendo investigado, porque há informações, a polícia tem informação de que mais mulheres possam ter passado por isso. E é aquela situação, né, massa? A gente vê muito isso acontecer. Muitas vezes as mulheres têm medo de chegar, de fato, e acusar. Mas quando vai a primeira, vem a segunda. Quando vai a segunda, vem a terceira. Quando vem a terceira, vem a quarta e por aí vai. Então, existe a expectativa de que ao longo dessa semana, a investigação de fato, ela continue e que mais mulheres possam chegar até a delegacia acusando e contando o que elas passaram também aí com esse pastor. E a informação do delegado de polícia que investiga o caso é que ele perguntou para o pastor, né, o porquê disso, como acontecia isso. O pastor simplesmente diz que não lembra de nada, que simplesmente fazia orações e por muitas vezes colocava a mão no peito delas, porque queria colocar a mão no coração. Fora isso, não lembra de ter feito algo errado. Mas a investigação vai dizer. Volto com você no estúdio, Márcia. E nós vamos continuar acompanhando e compartilhando as informações aqui. Obrigada, Juno César. Volto com você daqui a pouco.